Hora de falar sobre o Cruzeiro, quero trazer atualizações sobre os três atletas inscritos na próxima fase de Sul-Americana, o Cruzeiro terá o libertar pela frente nos duelos de mata-mata. O Cruzeiro poderia inscrever três jogadores e os escolhidos foram Fabrício Peralta, Jonathan Jesus e o Everton, zagueiro de 21 anos. Os dois primeiros já eram líquidos e certos, foram contratados recentemente e não puderam ser inscritos nas oitavas de final por conta das restrições em relação ao número de atletas. A grande dúvida é quem seria o terceiro escolhido. E o técnico Fernando Seabra optou pelo zagueiro de 21 anos de idade, formado na base do Cruzeiro e que tem apenas um único jogo na atual temporada. O Everton esteve durante o Campeonato Mineiro emprestado ao Atletique, mas só jogou 19 minutos contra o Berlândia, partida no dia 9 de março. O fato dele atuar como zagueiro lateral direito deve ter pesado na escolha. E aí eu queria contar um bastidor. A opção pelos três atletas inscritos foi única e exclusiva do técnico Fernando Seabra. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Alexandre Matos e ele afirmou que não houve interferência alguma do departamento de futebol, da diretoria ou do dono do clube, o Pedrinho BH. A escolha foi única e exclusiva do técnico Fernando Seabra. Queria saber o que você pensa sobre o Everton inscrito entre os atletas para a Sul-Americana, cruzeiro que enfrenta o São Paulo no fim de semana, possivelmente tricolor, com o time em reserva e depois já abre os confrontos de Sul-Americana contra o Libertad.